Quando bateu a pandemia, eu falei, nossa, gente, isso aconteceu, a minha vida mudou muito, de tipo, caraca, do nada, uma marca já chamou, ô, vamos fazer um negócio, não sei o que, tal, 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 ah, não sei o que, 8 mil. Gente, ei, ei, ô, calma aí, peraí, eu tava trabalhando ali por 1.200 ontem, peraí. Você começa a somar, gente, quanto tempo levaria pra fazer isso? É, e meu velho já dá o papo, não, então você trabalhou um ano, então você recebeu tal, ah, beleza. E meu pai sempre me colocou na realidade, graças a Deus. Então, nossa, eu, eu, mas eu não acreditei, eu falei, ei, que isso? Aí tá o fulano, é, não sei o que, aí daqui a pouco, ah, o Fábio Porchat quer trocar uma ideia com você, aqui no Porta dos Fundos, eu, peraí, não, calma, não, peraí, gente, não, calma aí, não, peraí, você falou o que, sabe, tipo, o pessoal começou a me seguir no Instagram, é, tipo, what's going on, I don't understand what you're saying. Hey, please, can you translate o português também? Que língua tá falando. Entendeu? A do nó, mas calha aí, tô com o nome, olha eu, entendeu? Não tô entendendo. E, mano, eu, assim, sabe, foi muito louca essa transição, além de pessoas já falarem, olha, vou fazer você um astro, então, por favor, assine aqui. Ah, sim. E aí